E estamos de volta com o nosso mais saudável e olha só que sugestão bacana, gente! É uma panquequinha aí, super decorada, seu filho vai comer, vai colocar um melzinho, coloca uma banana, um coco, que faz super bem. Olha só, outro lanche aí, é um lanche com pãozinho integral, morango, abacaxi. Tá vendo só que ideia boa? Você pode decorar, ele vai comer brincando, nem vai perceber. Olha só que bacaninha, tem um hamburguerzinho de frango, ou um filezinho de frango, e um purezinho, ou de batata, ou de mandioquinha, ou de inhame. Olha só, fala, até eu tô querendo comer esse pratinho. Na verdade, tô querendo comer qualquer pratinho que aparece na minha frente também, gente. Olha só que bacana, ela fez aí o arroz no formato de um ratinho. Olha só que ideia bacana, gente! Tudo isso, você ajuda, você estimula seu filho aí a comer bem, comer com saúde, tá bom? Não custa, né? O amor que você tem a esse filho, coloca no prato também, né? Fazer um alimento bonito, gostoso, é a extensão do amor que a mãe tem pro filho, né? Então é tão legal a gente ter esse cuidado. Mas, Jaque, eu quero saber aí, qual é o esporte completão pras crianças? Então, Cis, o que você acabou de falar agora sobre o estímulo, realmente ele tem que ser feito desde criança. E um dos esportes que já pode ser feito desde pequeno é a natação, onde ele envolve todos os grupos musculares. É completo, né? Ele é completo, inclusive até a parte de sistema respiratório. A doutora pode até completar essa... Ah, vai falar, a doutora Mari vai falar, sim, sobre a natação. Essa parte, exatamente. Gente, é um super esporte, fora que a natação, quando seu filho sair aí da piscina, você vai ver a fome que ele vai estar. Ó, o Brasil tá ligando, tá se manifestando, todo mundo quer levar a pipoqueira, e você vai ficar fora dessa, hein? E você vai perder essa. Olha o que vai chegar aí na sua casa na semana que vem, porque sexta-feira eu tenho certeza que eu vou sortear o seu nome. É o seu nome que eu vou sortear. Mas pra isso, deixa a preguiça de lado, vai. Pega o telefone, liga, participa com a gente, tira dúvida. 0800-777-0021 e tem também o 19-3871-9620. Falar, me dá uma fome que você não tem entendimento. Não tem entendimento. Então o que eu vou fazer? Eu não comi nada hoje. Não comi nada hoje. Eu vou aqui de novo, vou experimentar pela primeira vez, esse bolso de chocolate com abobrinha. Pessoa tão cara de foco que não fica nem vermelha pra falar um negócio desse. Eu vou responder, eu não. Elas vão responder, calma. Primeiro vamos se alimentar. Na vida é assim, a gente come, depois a gente faz coisa séria. Tá bom? Mentira. Ó, vamos lá, gente. Papel e caneta na mão, porque agora você vai anotar. A receita desse bolo de chocolate, que parece... Eu falei pra Gabi, só de falar, ó, já começa a mexer a boca, não é brincadeira não. Sabe o que parece? Sabe brigadeirão? Parece brigadeirão. Aquela consistência. E ainda tá geladinho, não sei se você colocou na geladeira, se vai na geladeira mesmo. Então ele tá geladinho, ele tá consistente, ele tá úmido. Enquanto a Gabi vai passar a receita, enquanto a Gabi vai passar o modo de preparo, o que eu vou fazer pra você? Mas é pra você que eu vou fazer isso. Eu vou experimentar. Tá bom? Depois eu falo que ficou bom. Pode ir, Gabi. Bom, então, esse bolo, do que a pessoa vai precisar? É de duas ou três abobrinhas, tá? Três ovos. E vai bater no liquidificador. A abobrinha bate com um pouquinho de água, só pra ela ficar líquida, né? Adicionar. A abobrinha cozida ou não, Gabi? Cru. Crua? Crua. Ó, mais fácil ainda, né, gente? Mais fácil ainda, né? O legal da abobrinha é que ela fica fonte de fibra solúvel, por isso que ela também dá esse aspecto molhadinho. Verdade. Bate com os ovos no liquidificador, aí acrescenta uma xícara de chá da farinha de trigo, do farelo de aveia ou farinha de aveia, tá? O açúcar, como eu falei, esse é o cristal, mas pode ser o açúcar de coco, pode ser o açúcar mascavo, né? E o cacau em pó. É o cacau mesmo, tá? Que não tem adição de açúcar nele. Eu adoro cacau. Exatamente. Aí vai bater tudo no liquidificador, colocar uma pitadinha de fermento, colocar numa forma untada e levar a assar no forno pré-aquecido. A 180 graus por 25, 30 minutos. Rapidinho também? Rapidinho. E dá uma boa quantidade, dá uma forma assim... Uma forma boa. Boa, uma forma grande, tá? E aí a cobertura aqui, mais fácil possível. Vamos lá. Uma barra de chocolate ou 70% cacau ou meio amargo, vai depender do gosto da criança, né? E creme de leite. Aquele creme de leite de caixinha mesmo, coloca pra derreter no micro-ondas e mistura. Aí coloca essa calda, essa cobertura em cima e aí pode cobrir com o que a pessoa gostar. E aí leva na geladeira porque eu sinto que ele tá geladinho. Eu vou até comer de novo só pra tirar dúvida se ele realmente tá gelado. Porque eu também não sei se ele tá gelado, tá entendendo? Então eu vou dar mais um repeteco aqui pra ver se ele tá gelado. Só um pouquinho aqui, Gabi. Segura essa onda. Enquanto isso, repete a cobertura aí, Gabi, vá. Então a cobertura mais fácil e impossível. Creme de leite e uma barra de chocolate, 70% ou meio amargo. Pica assim num recipiente e deixa derreter no micro-ondas. Derreteu, vai colocar em cima do bolo. E realmente não é obrigatório ir pra geladeira, mas fica muito mais gostoso geladinho, com certeza. Dá um charme total, porque parece brigadeirão. Vou deixar esse aqui aqui e agora vou ter que falar. Ó, vou fazer que nem criança. Tá bom? Imagina. O pessoal tá até lambendo o dedo aqui. Vamos responder? Vamos responder, doutora Mari? Vamos responder, Isaac? Jaque? Vamos responder, Gabi? Vamos responder, Camila? Fica todo mundo aí a posta, que eu já vou aí, tá? Mas vamos responder, porque o povo quer saber. E você que manda aqui nesse programa, você sabe sempre, não é? Então seja sempre muito bem-vindo, participe, ligue, porque a gente vai tirar suas dúvidas. Sim, a primeira pergunta que a gente tem aqui é o seguinte. É a Shirley Rodrigues dos Santos, Shirley de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais, eu não tenho como agradecer a audiência de vocês, viu? Porque vocês são fera. Toda vez tem pergunta de Minas Gerais aqui. Eles participam, eles querem ficar mais saudáveis, sempre, né? Que bom, fico muito feliz, tá bom? Shirley, minha linda, beijo pra você. Ela fala o seguinte, ela tem uma filha de 6 anos, a filha dela não come nenhum tipo de verdura, não gosta de beber água, agora, ela gosta de suco de fruta. Então, por exemplo, ela adora um laranja com cenoura, adora uma laranja com couve, ela gostaria de saber se as vitaminas das frutas substituem as verduras que ela não come. O que você acha, Gabi? As frutas, elas têm bastante vitaminas, assim como as verduras. A diferença é que quando faz o suco da fruta, perde-se as fibras. Porque, por exemplo, um suco de laranja, você pega só o suco da laranja, então, a frutose, as vitaminas. Porém, as fibras, elas ficam no sumo, né? Então, em termos de vitaminas, ok, o problema são as fibras. Quando você consome um legume ou uma verdura ou consome a fruta in natura, além das vitaminas e dos minerais, você ingere fibras. Diferente do suco, que as fibras ficam de lado. Entendi. Doutora Mari, sabe o que eu tô percebendo aqui? Muitas questões das mães. Minha filha não come verdura, não come legumes, não come fruta. Mas o que o filho se alimenta? Não é um reflexo do que o pai também consome? Com certeza. O exemplo do irmão, normalmente quando a gente tem um irmão mais velho, ele ajuda muito. Quando ele tem uma alimentação saudável. E o exemplo dos pais, né? As crianças têm os pais como uma referência. Então, como que eu vou incentivar uma alimentação que eu não faço uso? Eu acho que isso em todo sentido, né? Não só na alimentação, como na atividade física também, né? Você que tá em casa, é o seguinte, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, porque estão chegando várias perguntas, você entra lá na nossa página no Instagram, a arroba mais saudável oficial, que as especialistas aqui vão lá e vão responder tudinho pra você. Perguntou, tem resposta com absoluta certeza. Lembra que eu te falo sempre, que a nossa página social é a extensão do nosso estúdio? Então, por favor, vai lá. No próximo bloco, olha só o que a Ká vai ensinar pra gente. Gente, esse bolinho de banana. Bolinho de banana de frigideira. De frigideira. Super facinho de fazer, não precisa nem ligar o forno. Ó, dá pra fazer daqui a pouquinho aí na sua casa. É um cookie, um muffin, não sei o que ele é. Eu sei que ele é delicioso, que tá cheiroso demais. E você em casa, tá esperando o quê, menina? Ei, menina, pega o telefone, liga. Olha a pipoqueira chegando aí na sua casa na semana que vem. Sua amiga vai ficar doida. Ela vai falar, colega, como é que você conseguiu essa pipoqueira? Porque ela não leva gordura, gente. Ela é fit, é o ar quente que estoura essa pipoca. Além, né, de ser linda, né? É uma super peça decorativa aí pra sua casa. Você quer, não quer? Então pega o telefone, liga agora. A ligação é grátis. Espanta a preguiça, liga 0800-777-0021. E tem também o 19-3871-9620. Eu vou rapidinho e volto pra te deixar mais saudável e melhor. Comendo bem demais daqui a pouco. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto